Amigos e amigas de Niquelândia, vereador David Charlie, nós temos uma criança de 3 anos que está em Goiânia, o Lucas Gabriel, de apenas 3 anos, filho do seu Daí, da Dona Edrani, essa criança não teve apoio corretamente, foi colocada em uma casa de apoio, onde não tinha alimentação, o pai, desesperado, direcionou inúmeros áudios pedindo ajuda, porque nem condição de comer ele estava tendo em Goiânia. Eu gostaria de pedir ao secretário de assistência social, ao prefeito, pegue o exemplo de Uruaçu, seu prefeito Fernando, pegue o exemplo do excelentíssimo, seu prefeito de Uruaçu Valmi Pedro, uma casa de apoio de excelência, deu apoio para o Niquelandense, e é uma vergonha para nós, é uma vergonha para a classe política, essa criança está sendo atendida por outro município, uma criança que se exteriorizou um tumor, um tumor na cabeça, se exteriorizou pelo ouvido. Então é muito grave a situação. Então vamos todo mundo no Uniforço para nós apoiarmos o Lucas Gabriel, de três anos, para voltar para casa logo e tratar um tratamento digno. Muito obrigado.